O eclipse solar é um dos fenômenos mais incríveis da astronomia, que podemos ver a olho nu. Porém, ele não ocorre com frequência por diversos motivos. Mas agora, no dia 8 de abril, será possível ver no céu da América do Norte, em algumas regiões, o eclipse. E como ocorre um eclipse solar? Quando o Sol, a Lua e a Terra se unem numa linha reta, acontece um eclipse. Como nesse exemplo, onde a Lua fica no meio projetando sua sombra contra a Terra, que é chamado de eclipse solar. O eclipse lunar iremos explicar em outro vídeo. Mas por que esse evento não ocorre com tanta frequência? A Lua orbita a Terra, já a Terra orbita o Sol como sabemos. Porém, há uma diferença entre essas órbitas de aproximadamente 5 graus, na qual faz toda a diferença, pois só quando a Lua, a Terra e o Sol se alinham no momento exato que temos um eclipse. Um eclipse solar é muito mais difícil de ser observado do que um lunar onde é visível de qualquer canto do mundo, se não estiver nublado. Já o eclipse solar, só é possível ser visto a partir do caminho específico, o caminho da sombra lunar. O caminho da sombra lunar se constitui do seu centro chamado de umbra, onde o eclipse é total. Já se você estiver um pouco afastado desse centro, você irá ver a penumbra, onde o eclipse fica parcialmente visível. Trilheio 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 Tchau, tchau.